Oi, meu nome é Jornal da Presente, hoje eu soube Traféu para Arena 12, foi difícil, eu ganho o Dragon Electro e o Clone e vou uma batalha aqui para a Arena 12, porque sempre é bom a Arena 12, não liguei para o barulho ali fora que está aqui, lá vai, começou, começou, bora começar colocando aqui, eita, já mineiro, 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 o cabelo já jogou mineiro, jogando agora, cadê eu? Olha, todo, tá bora boi em comida real, para que eu jogo em comida real, para nada, para nada mulher, Eu joguei pra nada Eita, eita, eita Toma aí Nossa, me peca E toma isso, menino Boa Ai, que dor Que dor, mano Que dor Eu joguei ali O bicho vou gravar Já acabou o celular Já tá quase carregando Oito por cento Nossa Não, não foi Não, não frita, não frita Não frituras Frituras e acrobacias Eita, levá-la na nossa turma Levá-la na nossa turma Explodi PEM Eita, mano Nossa What? Toma isso Vai, vai lá na peca Vai, consegui Uau Consegui, consegui Vai, vai, vai Consegui, consegui Boa Boa Vai lá da galera Vai, vai Consegui Nossa, mas aí Vai acabar Toma Boa Não acredito Não acredito Boa Boa Vai lá Boa Lá vai Vai, vai Ganha, ganha, ganha Se eu ganhar Se eu ganhar um batalho Só vai ter uma batalha Que os vídeos já estão muito longos Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Uau Conseguimos Gente Ganhamos Uau Nossa Caraca Primeira recompensa da linha 12 Então gente O vídeo fica meio curto O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostar do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E adiós Se inscreve no canal